Será que ele afina o cabelo? Será que o açúcar tira o volume dos cabelos cacheados e crespos? Será que ele alisa o cabelo cachado? Todas essas dúvidas e os benefícios de utilizar o açúcar na raiz e no comprimento do cabelo você vai ver nesse vídeo aqui. E nesse vídeo aqui serão dois em um que vai ser detox ou peeling de raiz usando açúcar e a hidratação com açúcar no comprimento do fio também. E antes de ir pra receita, sempre me perguntam se pode trocar algum dos componentes que eu falo nas receitas. Por exemplo, ah, eu posso trocar açúcar por mel? E não é porque o mel também é doce que ele vai ter a mesma função que o açúcar. Uma dica que eu lhe dou, que eu sempre faço isso é, coloca lá, mel, benefícios no cabelo. E aí você vai ver se esse produto que você quer colocar tem o benefício que você quer pro seu cabelo. E aí você faz a troca ou não. O açúcar é muito rico em vitaminas e componentes que vão trazer mais brilho ao seu cabelo, faz uma leve selagem no fio, diminui o frizz e consequentemente diminui o volume. Mas ele não tem a capacidade química de transformar o seu cabelo e assim alisar o fio. Só o que vai transformar a estrutura do seu fio é alguma coisa química, como descoloração, progressiva, alisamento, enfim, coisas químicas. O açúcar, ele tem a função de selar o cabelo, ele tem o benefício de alinhar os fios e por isso dá a sensação de um cabelo menos volumoso e mais alinhado. Tanto os crespos, os cacheados ou os lisos. E se por acaso você tem alguma amiga que tem dúvida de como usar o açúcar no cabelo, se pode, se não pode, o benefício, já manda esse vídeo pra ela e deixa o like aqui no vídeo se você gosta de receita caseira, se você não quer perder os próximos vídeos, assim o YouTube entende que você realmente gosta do canal e quer receber os próximos conteúdos. Porque agora ele tá nessa palhaçada. Que se inscrever, dá like, comentar, compartilhar, só assim ele vai entender finalmente se você realmente gosta desse canal. Então sem mais delongas, vamos ao passo a passo com mais dicas extras também. Então vamos lá, né? Eu coloquei num potinho, uma xícara mesmo, uma quantidade de açúcar que eu achei que dava pro meu cabelo inteiro, mas principalmente pro couro cabeludo e aí vai do seu tipo de cabelo, o quanto você quer colocar. Normalmente dá duas a três colheres de açúcar. Essa receita você pode misturar com a receita do vídeo anterior, que são o blend de óleos, ou você pode acrescentar um tônico pra estimular o crescimento capilar, que aí já tá fazendo tratamento na raiz, já faz um crescimento, um tratamento pra crescer o cabelo, não é mesmo? Mistura tudo e aplica no cabelo com a ajuda de um pincel pra poder aplicar melhor, mas se não tiver pode ser com a mão mesmo. E aí você vai abrindo o seu cabelo, o cabelo tem que tá sujo, tá gente? Abrindo o cabelo em várias partes pra o máximo do seu couro cabeludo receber essa mistura. Se você quiser, você pode acrescentar óleo de alecrim, óleo de coco, óleo de rícino, ou aquela misturinha de óleos que eu fiz no último vídeo pra crescimento capilar. E aí o grande segredo é massagear bem. Quanto mais você massagear, mais vai fazer efeito. Então você vai limpar bastante o seu couro cabeludo, evitar o acúmulo de resíduos na raiz do cabelo, e tudo isso vai estimular o crescimento do seu fio. Porque um couro cabeludo saudável é um couro cabeludo que vai levar a um crescimento muito mais rápido e muito mais fortalecido do seu fio. E se você quiser, você pode estender pro comprimento também, e o cabelo vai ficar muito leve, muito solto, e reduzir um pouco de volume por alinhar os fios. Não esquece de compartilhar esse vídeo pro máximo de amigos que você puder mandar. Deixe seu like porque é muito importante. E se inscreva no canal clicando nessa bolinha aqui com o meu rosto, assim você não vai perder nenhum dos próximos vídeos. Deixe aqui nos comentários qual a próxima recita que vocês querem que eu teste. E se usou a recita com açúcar, volta aqui e me diz o que você achou e como ficou no seu cabelo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!